Beleza galera, professor Del Nero, direto do Instituto Professor Del Nero, não, hoje eu estou em outro local também muito legal, e eu quero esse vídeo agradecer aos 60 mil inscritos do nosso canal de Youtube, eu quero agradecer muito a vocês, vocês fazem parte dessa história, e por isso que eu quero dar um presente para vocês, vocês não imaginam onde eu estou e o que vai rolar hoje aqui. Cacau, Cacau, já sabem aonde eu estou? Com quem eu vou estar? Wagner Ávila, um dos maiores treinadores de rapinantes do Brasil, já falo para vocês, já vão se inscrevendo no canal, vão acionando o sino de notificações para não perder os próximos vídeos, vão dando like, curtindo e comentando, porque esse vídeo vai estar fantástico, aguarde aí que tem muito aí para a gente hoje. Wagner Ávila, primeira pergunta que eu quero te fazer, por que corujas? Então, é o seguinte, nós em 2013, a gente teve um trabalho para a associação Cão e Guia de Cego, e nós tivemos a oportunidade de trabalhar com um animal dessa espécie, mas naquela época a gente não tinha segurança técnica para ter um bicho desse, é um bicho maior, o investimento é maior, é um pouquinho mais pesado, enfim. Pesado em vários sentidos, no sentido de treinamento também, e nós compramos um atito para a nossa primeira coruja. No ano seguinte, a Glaucidio Moriorum, que é a cabureia do Pernambuco, foi declarada extinta, e aí a gente começou nesse meio que trauma, assim, pô, a coruja é tão legal, por que ela foi extinta? Bom, supressão do meio ambiente e a questão da superstição. Os caras acreditam que a coruja traz mal agono, então os caras abatem a coruja, não é para comer, o objetivo é para ela não cantar em cima da sua casa e uma pessoa morrer por causa desse canto. Então, por conta dessa ignorância, por conta dessa superstição, a gente chegou à conclusão que a gente precisava mostrar para as pessoas que as corujas são animais super bacanas, elas são interessantes no sentido da sua função ecológica, elas controlam as populações de roedores, que são portadores de zoonose, e aí a gente resolveu ter várias espécies de coruja. Várias espécies? Quantas espécies você tem? Olha, a gente tem tito furcata, que foi a primeira, bumbo virginianos, que foi a segunda espécie, depois a gente adquiriu uma megascopos coliva, que é a coruja do mato, e muita gente pergunta se é filhote de bumbo, eles já nascem grandes, e o outro que é pequenininho, vai ser pequenininho a vida toda. E a quarta espécie é a tênica auricular, que é a coruja buraqueira. Nós temos também uma coruja das neves, que é o bubo escandíacos, mas que está em Campo Jordão, a região que a gente mora hoje é muito quente, então a gente fez uma parceria com um amigo em Campo Jordão, mas não entrou na nossa conta porque é uma espécie exótica, então a gente tem essa pegada de ter corujas brasileiras, das da nossa fauna. Por que das trelas nas aves de rapina? Ah, então, olha, a trela, ela é um equipamento de segurança, então, primeiro assim, a luva é um equipamento de treinamento, o animal acostuma, e quando você pega a luva, você vai alimentá-lo, e ele vai pousar na luva, ele vai se alimentar na luva, então, quando você está treinando o voo, ele tem a luva como referência. A trela é um equipamento de segurança, como a colina do cachorro, então, se eu vou transportar ela para algum lugar, eu vou voá-la, não vai sair voando, eu vou voá-la lá no fundo, lá no pasto, então, eu levo ela aqui na trela, e lá eu solto, e ela vai voar. Quando ela voltar, eu vou segurar a trela novamente, vou cabear. As corujas, galera, isso é uma coisa muito importante, elas passam a maior parte da vida delas paradas, elas não ficam voando, cara, elas não ficam pulando, digamos, é um animal que caixa por emboscada, então, ela escolhe um lugar e fica 20 horas ali parada. Até porque rapinante se chama, na tradução, tomar de assalto, de rapidez, então, isso faz parte da biologia dela. E as pessoas interpretam isso errado, quando as pessoas veem a corujas de dia, nos criadores, olha, o animal está dopado, ela está dormindo, ela tem hábito noturno. Vocês sabem o que é isso aqui? Isso aqui faz parte do metabolismo das aves de rapina, isso aqui é um egurgito. É, isso é uma egagrópila. Exato. Olha só, se você der só carne, você não vai ter uma egagrópila, e a egagrópila, ela é necessária para o sistema digestivo, para a saúde física do animal. Então, assim, aqui tem ossos e queratina, então, ele engoliu um rato aí e está devolvendo aí os ossos e os pelos, pelo, unha, tudo que é cálcio e queratina. Então, a ave de rapina, ela precisa ingerir o animal inteiro para ela fazer a egagrópila, isso aí faz parte da digestão dela. Sem isso, você não tem saúde. Ávila, o que é o Instituto Animal Legal? Pô, que legal. Que legal essa pergunta do Animal Legal. Ó, a gente tem a empresa, o Animal Legal, que é uma empresa de eventos com animais, né? Então, a gente, para diferenciar a empresa do sindicato, que é o Sindicato Nacional de Criadores de Animais, para diferenciar da Federação Brasileira de Adestradores de Animais, nós estamos fundando o Instituto Animal Legal. O Instituto Animal Legal é para fazer a promoção da parte cultural, então, trazer pessoas para fazer cursos, promover alguns estágios bem específicos na área de bem-estar, na área de treinamento e levar para fora também, levar para assembleias legislativas a questão das leis. Então, a gente tem hoje alguns projetos de leis que vão contra o bem-estar, vão contra a preservação e a gente quer poder, através de uma equipe, no Instituto tem veterinário, tem biólogo, tem agrônomo, a gente está falando de alimento. Então, pronto, eu estou vendo o Instituto Animal Legal, além de ter toda a parte de preservação, também vai combater toda essa falta de informação. Eu vou falar mais uma coisa aqui, depois você corta se você quiser, você evita e tal, porque eu acabo falando o mesmo. O Ávila, Wagner Ávila, ele já foi, né? E às vezes é, ele até brinca e fala, meus seguidores e meus perseguidores, cancelados em algumas redes sociais por alguém falar que ele está divulgando fake news. Aí eu não entendo como que divulgação científica pode ser fake news. Criar é preservar. Se não houver a criação, não vai haver a preservação. Corujas são mortas por ignorância das pessoas. Então, a ideia é a gente levar para o legislador projetos elaborados por pessoas que conhecem o assunto, por técnicos. Porque hoje nós temos, sim, projetos de leis que vão contra o bem-estar, vão contra a preservação, principalmente da nossa fauna. Bom, Ávila, é o seguinte, a gente sabe do seu trabalho, que é um trabalho cego, um trabalho que você faz de educação ambiental, treinando os animais, sempre respeitando o bem-estar animal. Lembrando a todos que eu sou veterinário e biólogo, e para que eu esteja aqui e fazendo isso e falando, eu estou atestando que ele promove o bem-estar animal, sim. Bom, galera, a gente vai encerrando o vídeo por aqui e eu tenho que fazer os agradecimentos. A minha vinda aqui hoje teve o patrocínio da Pet Art, da Flávia Schleser e do Açaí Fruta Brasileira. Porque vocês sabem que Açaí não é tudo igual. Açaí tem que ter nome e sobrenome. Açaí é Açaí Fruta Brasileira. E Pet Art, quando você pensar em usar animais de forma consciente, com o bem-estar animal, nas suas filmagens, nas suas propagandas, pense na melhor agência do Brasil. A Pet Art. Flávia Schleser, beijo, obrigado. Tio Nicolau, do Açaí Fruta Brasileira, muito obrigado. Quero agradecer imensamente aqui ao meu amigo, ao meu parceiro, ao meu irmão de luta, vamos dizer assim. Essa oportunidade maravilhosa, eu vou estar gravando esse vídeo para presentear as pessoas que estão inscritas no meu canal, que batemos 60 mil inscritos no livro. Vamos lá. Ó, deixa eu te falar. Tá, eu passei os últimos, ó, de 2018, 19, 20, 21, 22, 23. Faz seis anos que eu pesquiso a causa animal, essa causa animal midiática, essa história de pegar um cachorro, esse aqui é um cachorro ignorado, que eu peguei no lixão. Mas eu peguei, inclusive, peguei foto dele, publiquei para arrumar dono para ele. E, cara, apareceu um monte de gente que queria ele e eu pedi para eu ir lá de buscar e dar um banho nele. Na hora que eu cheguei no pet shop, ela já tinha dado banho, já tinha colocado uma gravata e já tinha colocado um nome. E tá aí, ó, vai fazer, quantos anos ele tem? Sete anos. Sete anos. E nós temos um monte de cão de raça. Isso aqui é um bulldog campeiro. Ziva! Isso é uma marinoa. Eu tenho um marinoa, um cão de guarda. Todos são educados, esse cara é educado. Tem um chihuahua lá dentro de casa, super educado. É bravo, tem que ter, porque é um chihuahua. Nós valorizamos a criação dos cães de raça. E nós entendemos que os cães de rua, eles merecem um trabalho mais sério. Essa história de ficar tirando o cachorro da rua e jogando, porque é isso que eu tenho pesquisado e que eu tenho visto. O cara aparece na televisão falando, eu sou o protetor dos animais. Ele cata 100 cães de rua, ele aparece 100 vezes por ano pegando um cachorro na rua, mas ele leva esse cachorro para terceiros. E muitas vezes ele leva 10, 20, 30, 100 cães para uma senhorinha. Ela fica com aquele monte de cachorro. O cara fala que vai voltar lá para levar a ração, leva uma vez só e depois abandona essas pessoas. Essas pessoas se transformam em acumuladoras, que é um grande problema. Não conseguem se livrar desse ciclo. Eu tenho uma empresa aí, uma ONG, que uma vez a gente participou de uma entrevista na televisão e ela me contou que fez uma pesquisa na zona sul de São Paulo e identificou 800 acumuladoras. 800 na zona sul de São Paulo, capital. O que essa ONG fez por essas 800 pessoas? Nada. Se você multiplicar 800 por 100, nós estamos falando de 80 mil cães só na zona sul de São Paulo, abandonados. E a ONG vive fazendo campanha, agora quer ir para o lado silvestre, quer se meter no Pantanal e não tem conhecimento. E não tem o know-how. Aí eu falo assim, não tem o conhecimento biológico e não tem o know-how, não tem a experiência de lidar com os animais. Não resolve o problema de 800 acumuladoras que ela encontrou. E aí quer partir para o lado ambiental. Prezado professor Deonero, muito obrigado pela sua visita, obrigado pela oportunidade dessa experiência, dessa troca de ideias. E saiba que eu sou seu fã e as portas da minha casa estarão sempre abertas para uma visita tão grata, tão honrosa. Muito obrigado, que Deus nos abençoe e nos ilumine. Até a próxima.